Como é que eu vou começar a gravar? Eu não entrei, deixa-me entrar primeiro. É que eu fiz isso, é a ******. Alright, my brother, my brother, I'm another mother. Ah, tens que subir as escadinhas quando nasces. IAGUA! Espera aí, acho que dá pra ir pra ir. Não, anda pra IAWA, queres ir pra IAWA? E aí, vamos lá, zoom aqui. I'm swimming around in a vagina. Swimming around in a vagina. Vai, vai. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a um magnífico, esplendoroso, épico canal que vai ser este. Este vai ser um canal espetacular. Não, não vai ser pornografia. Mas sim. F*** you, b***h. Como é que é, pessoal? Bem, vim-nos aqui ao canal. Estamos aqui com The Gaming Brothers. Oh, The Gaming Brothers. Como vocês quiserem, ah, tão louco, rapaz. Aqui temos o M&A Crazy Play versus o M&A. Estão bem-vindos a um canal para nos divertirmos, basicamente. Está para vos mostrarmos o que é, como um simples jogo pode ficar tão divertido. Look, it's so fun, isn't it? F***! Estão bem-vindos. Ah, basicamente nós vamos ganhar aqui vários jogos. Ah, se vocês tiverem ideias, por favor, dê-me. A nossa, o objetivo será apenas divertir-vos a vocês e a nós. F*** you! F*** 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 you. F*** 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 f Do you literally get a... Ai, vai, deixa, madafaka. F***! BIT! F***! Não!